Música É Sinal Verde aqui pro Carnaval na cidade de Indaiatuba O pessoal tá curtindo muito essa festa maravilhosa Ao som do trio elétrico aqui no Parque Ecológico Música Pelo isso, tá curtindo o Carnaval aqui de Indaiatuba, né? Perfeitamente, o Carnaval de Indaiatuba pra mim até agora é o melhor da região Eu moro aqui apenas um ano e o ano passado eu já tava aqui e adorei, é maravilhoso Bom, a animação tá geral aqui no Parque Ecológico, vocês estão gostando do Carnaval? Uh, demais Vão ficar a noite inteira curtindo? Com certeza, vai tá bom demais, né? E aí, vocês vieram entre amigos, com namorado? Noivo, marido, namorado, a filha, tá todo mundo Mas a gente vai curtir muito É isso aí, tem que curtir com a família agora Com certeza Agitação aqui na cidade de Indaiatuba não para DJs, trio elétrico são algumas das opções Prosuleões curtirem ainda mais o Carnaval na cidade Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau E aí, tchau E aí, tchau